Meu amor Meu amor As crianças vão morrendo Com medo do boizão Meu amor me abandonou Saí de estrada fora Entre vidas em São Paulo Paraíso e Monteiro Eu adoro que deu no peito Quando eu fui embora Fui seguindo o caminho Juntando e dando amor É Mantequilo, Mantequilo Mantequilo, Mantequilo Mantequilo, Mantequilo Eu sou folia Na sensação Eu sou feliz Fui, morri pra poder O meu bar Também morrei com o sassim Os sons aviai Milha, beira Rio, vamos curtir Mantequilo, Mantequilo Mantequilo, Mantequilo, Mantequilo Vão te ver de São Francisco É uma dor que deu Quando eu fui embora Vou seguir o cabelo Me chupando e tudo agora Vão te ver a morte aqui Nossa, tá, tá É só folia nessa serra Eu sou feliz Quando vim pra São Francisco Resolvi ficar aqui Vou olhar a rua Chega lá do pico do seu lado Murequi é o macaco Que mora por aqui Bem longe da tua casa Vou sair, se alguém Pelo amor, meu amor, meu amor Saí, estrada fora Fui pra pedra do baú Céu de estrela, noite azul Meus amigos, a fogueira E a viola, companheira Nós juntamos a pedra Faz amor e alegria Vão te ver a morte aqui Nossa, tá, tá É só folia nessa serra Eu sou feliz Vão te ver a morte aqui Vão te ver a morte aqui Fui pra ser Vão te ver a morte aqui Vão te ver a morte aqui Vão te ver a morte aqui